Então, os problemas aí de quem não tem planejamento OKR. Eu vou falar em alguns vídeos um pouquinho mais detalhado, alguns aspectos que mais atrapalham os planejamentos do mundo hoje. Mas agora eu quero destacar os principais pontos de quem não tem planejamento OKR. A primeira coisa é que normalmente, então, quem tem um planejamento não OKR acaba tendo um planejamento muito extenso, muito longo, e acaba tentando organizar toda a casa com aquele planejamento. E acontece que acaba o planejamento não sendo seguido, acabam as pessoas não olhando, acabam fazendo um monte de coisa e de fato não resolvendo o que é mais importante. Então, geralmente, ele falha. Geralmente, 99,99% das vezes ele falha. E, outro lado, quem acaba nem tendo um planejamento pela dificuldade, por achar que realmente a maior parte dos planejamentos é complexo de fazer, é difícil, então, acaba também as pessoas sendo resolvedoras de problema. A maior parte do tempo delas é fazendo aquilo que está mais pegando fogo no momento e a sua energia fica resolvendo problemas e não construindo aquilo que é o futuro da empresa. Então, isso acaba acarretando uma série de problemas, que seja as pessoas ficam menos engajadas, as pessoas não se sentem produtivas, elas perdem a vontade de estar ali trabalhando, você sente que a impressão está evoluindo e tudo aí são problemas justamente por você não ter um planejamento OKR envolvido, um planejamento OKR que direciona o foco, que simplesmente deixa clara a prioridade para as pessoas. Então, ter um planejamento OKR faz toda a diferença nesse sentido e com certeza essas situações e tantas outras não acontecem.